Música Uma resposta, uma amostra desse poder da torcida tem sido no E-Gol, título de capitalização da Caixa Econômica Federal, que a torcida fez com que o comercial se tornasse a quinta equipe de todo o estado de São Paulo a vender mais títulos de capitalização que a 24ª de todo o país. Isso mostra a força dessa torcida, não é? Exatamente, isso mostra a força e o amor dessa torcida, mas não só isso. O sócio torcedor, que nós lançamos o sócio do Leão, logo começou a gestão, ele hoje já conta com um número razoável de adeptos para um time que não tinha nada. Talvez nós estejamos sendo mais rápido do que a torcida reage, mas hoje nós temos já uma grande quantidade de sócios, estamos ampliando cada vez mais, estamos lançando agora uma grande campanha de novo de sócios do Leão, com camisa especial, com mais conveniados, com muito mais vantagens para o sócio do Leão, que além de ganhar benefícios, convênios, entrada, descontos, ajuda o time a poder fazer um planejamento financeiro, sabendo que tem uma verba garantida todo mês, independente de tempos ou coisas assim, e ele também tem um monte de benefícios. Se ele contar os benefícios de ser sócio do Leão, que ele vai ganhar em descontos em todas as coisas de fora, ele vai ver que na verdade ele não está pagando, ele está ganhando, mas o clube recebe menos, mas recebe, e ele ajuda o clube a se planejar cada vez mais. Então, esse sócio do Leão está crescendo cada vez mais, cada dia mais o torcedor está vindo para ajudar, vindo para ser sócio e vendo que ser sócio é benefício, não pagar. Ele acaba quase que não pagando, principalmente agora que vamos ao Paulistão, e que os custos e preços de ingressos vão crescer muito. Ser sócio do Leão é muito vantajoso.